Música Léo Lix, advogado, criador da Lagoa TV, é ainda um CEO, atua também no planejamento editorial e na direção dos programas aqui da Lagoa TV. A Lagoa TV é amplamente democrática, não tem censura prévia, os programas são feitos livremente, as reportagens são feitas absolutamente de forma livre e espontânea pela equipe e a Lagoa TV está aberta para qualquer contraponto, qualquer posição, mensagem, tanto é que as pessoas participam diretamente dos programas live e todas as opiniões são lidas sem nenhum problema. O que a Lagoa TV veda e nunca permitirá que aconteça é discriminação. A Lagoa TV não pode permitir e nunca permitirá, porque isso é a negação da civilização, do humanismo. O processo civilizatório não pode compartilhar e conviver com discriminação, Voltaire. O processo civilizatório, o processo democrático não pode conviver com racismo, com qualquer forma de exclusão de pessoas. A Lagoa TV defende a Lagoa TV defende a vida, a vida das pessoas, não a morte. Nós não podemos aceitar posicionamento fascista que defende a morte, a tortura, a exclusão do ser humano. Não podemos jamais permitir isso, racismo, xenofobia, misogínia. Aqueles que não sabem o significado, vou explicar. A Lagoa TV não vai permitir qualquer forma de discriminação, seja contra qualquer forma ou condição. Se o cara é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, não interessa. A Lagoa TV é da cor do arco-íris. A Lagoa TV respeita toda forma de opção sexual. A Lagoa TV nunca vai permitir que se produza um discurso homofóbico. Jamais permitiremos e não haverá espaço para quem discrimina as mulheres, que é um misógino, que desrespeita a condição da mulher praticado por esses movimentos reacionários e fascistas que estão tomando conta do mundo de novo numa corrida insana que nega o processo civilizatório. Então sim, a Lagoa TV, para todos os webespectadores, é uma TV progressista. É uma TV humanista. É uma TV que busca fortalecer o processo civilizatório. E isso sim, muitas vezes se confunde com o PT. Se confunde com o PT. Porque eu sou PT e eu tenho minha opinião. Qualquer outro partido pode ir lá dizer que eu sou PMDB, PP ou qualquer coisa assim. Movelaria Campus. Você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com.br Contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480.